Agora eu vou mostrar como funciona o software HiSurvey Primeira coisa, nós vamos apertar aqui app, coletor na iHand 20, ele vai abrir o programa O programa é bem simples, tem quatro telas aqui, nós mudamos as telas aqui embaixo A primeira tela onde cria e configura o projeto A segunda tela onde conecta e configura a base e o rover A terceira tela onde fazemos levantamento e locação E a quarta tela são utilidades, conversor de coordenadas, cálculo de área, essas coisas Então a primeira coisa, nós vamos criar um projeto, eu clico em info, projeto Dou um nome para o projeto, vou dar um nome qualquer aqui e clico em ok Ele está criando o projeto Ele acabou de criar o projeto, eu vou clicar aqui nesse ícone, nesse globinho aqui do lado direito superior Para configurar o projeto, ele sempre pega o último sistema de coordenadas utilizado Então aqui ó, o nosso aqui é o TM23 Sirgas Então o TM23 ok, aplica Aí ele está falando que ele vai aplicar o sistema de coordenadas ok Feito isso eu clico aqui ó, no voltar para sair dessa tela Então agora eu vou conectar o dispositivo, eu clico em DISP DISP novamente Conectar Aí ele mostra o número de série do equipamento Se não tiver aqui, eu clico aqui em procurar DISP Como o nosso está aqui, é o 348 final Esse é o número de série que está embaixo do aparelho Tá ligado? Conexão falhou, deixa eu mandar procurar aqui para eu ver se ele... Ok, ele está conectando Ok, ele está conectando Ok, agora eu vou dar um ESC aqui, um voltar Para voltar para a tela anterior E agora eu vou configurar a base Aqui ele está falando sobre a calibração da bolha, a eletrônica Eu ignoro Então eu vou configurar a base Então eu clico em base Agora eu vou passar passo a passo A primeira coisa, automaticamente ele já pega a antena E aqui eu informo a altura da antena Então eu vou colocar aqui 2 metros Ok, dou um voltar aqui para voltar na tela anterior Aqui é onde eu vou dizer para ele Se eu medir polia bastão vertical É até a altura do centro de fase A base sempre a gente deixa em vertical Porque ele não considera o offset do bastão Que no caso do rover vai ter Eu tenho a opção de digitar as coordenadas Se for um marco de coordenada conhecida eu já digito Aqui tem a opção latitude e longitude Ou coordenada UTM Agora se caso eu não tenho Eu venho aqui e clico aqui Nesse ícone que tem o símbolo de média Ou se já é o segundo dia de trabalho Eu clico aqui nessa lista E puxo a base Aqui, ó, bases Venho na base que eu já medi no dia anterior Como nós estamos iniciando a obra Vamos tirar a média Ele é configurado para tirar 10 médios Ele já está mostrando a precisão Ok, então ele tirou a média do ponto que nós estamos Aqui, agora eu venho aqui embaixo Comunicação Rádio interno canal 1 Potência alta 19,200 eu não vou mexer Aqui em outro RTK, RTCM3 também eu não mexo Elevação da base 10 graus ok Eu vou habilitar aqui o Galileu que está desabilitado Esse equipamento Se eu habilitar aqui o modo PPK Automaticamente ele já começa a gravar estático Só que ele vai gravar estático com intervalo a cada 1 segundo Vamos dizer que eu quero que ele grave estático a cada 5 segundos Então eu teria a opção Colocar aqui PPK automaticamente ele vai gravar estático Ou eu tenho a opção de dar um 7 Aí ele fala para mim base configurado Você quer configurar o rover? Não O que eu faço? Eu dou um voltar aqui Clico em outros Configurar estático Eu vou mandar ele gravar o estático por aqui Aí eu configuro o intervalo Geralmente nós deixamos mesmo 5 segundos Eu dou um nome para o arquivo Eu sempre coloco aqui Ele tem um limite de 8 caracteres Eu coloco aqui B e o dia Vamos supor B e 26 Dão um voltar para assumir o teclado A altura da antena está com 2 metros Então 2 metros Se não eu digito E clico em início Quando eu não estou utilizando o RTK Só estático Aí eu posso vir aqui e clicar em modo estático Ele desliga o RTK Mas nesse caso nós estamos usando o RTK Eu deixo o modo estático sem seleção E clico em início Pronto Aí ele está gravando Agora eu não posso clicar em parar O que eu faço? Eu clico aqui em voltar Voltar novamente Disp Desconectar Ok A base está configurada Ela está mandando dados RTK Ela está gravando estático E eu vou conectar no rover Agora eu vou mostrar como ficam as luzes Na base Então é importante Aqui ele vai mostrar onde está gravando estático A cada 5 segundos ele tem que dar uma piscadinha laranja Aqui está gravando estático Aqui é a bateria e aqui é o sinal do rádio Então todas as vezes que eu configurar a base Ele tem que estar piscando aqui Mandando sinal do rádio E a cada 5 segundos ele tem que estar piscando aqui Gravando estático Então a base está configurada Nós vamos configurar o rover E a base está en voor Obrigado.